Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite pra quem está assistindo a noite, né? No vídeo de hoje eu resolvi gravar pra vocês aqui uma jantinha bem gostosa que eu vou fazer, fazer um macarrão bolonhesa, né? E eu tava vendo que eu nunca tinha gravado nenhum vídeo assim com alguma comidinha, né? Vocês me acompanhando fazendo algum almoço ou uma jantinha, aí resolvi gravar isso aqui pra vocês, tá? Não vai ser receita não, não vou passar receita aqui, quem sou eu, né? Pra passar receita, tem muitos canais das amigas aí que são ó, ótimas nas receitas, então você só me acompanhar mesmo aqui o que eu vou fazer, tá? Pra gente jantar. Então vamos lá pro vídeo. Aí eu coloquei a carne aqui moída pra ir refogando, ela tava um pouco congelada, vou deixar ela refogar, deixar ela refogar até ela sair pra esse sangue todinha, ela ficar moreninha. Aí depois que eu vou começando a colocar os temperos, tá? Aí enquanto isso, que ela tá refogando, eu já vou descascar meus dentes de alho aqui, vou colocar quatro dentes de alho, porque aqui a gente ama alho. Vou colocar meia banda de cebola, vou cortar, vou ver. Se precisar de mais, eu ponho mais. E vou cortar um tomate também. Aproveitar esses aqui que sobrou do almoço também, e cortar mais um tomate, tá? Bora lá, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E aí, gente, ó. A carne já tá bem sequinha, bem recheadinha, né? Agora que eu vou começar a colocar cebola e os temperinhos, né? Acredita que eu nem coloquei gordura aqui, porque ela tinha muita gordura, né? Nem precisou. Eu vou pôr cebola, e essa aqui é uma pimentinha de cheiro, ela não arde não, só é do cheiro mesmo. Vou deixar a cebolinha refogar um pouco, mas depois eu pôr o tomate. Vou pôr o alho também, vou colocar isso aqui tudo. Vou deixar essa cebolinha aqui refogar, pra depois eu pôr o tomate. Aí vou pôr também um salzinho, um pouquinho de pimenta do reino, e um pouquinho de cuminho. Ó, agora já deu uma boa refogadinha aqui na cebola, já murchou, né? Agora vou colocar o tomate. Ó, deixa esse tomate murchar nele, ele quase desaparecer aqui. Aí, gente, já tá quase murchinho, coloquei até uma água ali pra ferver, porque aqui tem que colocar a água já quente, né? Eu vou colocar, eu não tô sem molho, eu vou colocar extrato mesmo de tomate, vou colocar aqui pra ela dar uma fritada junto com a carne. Tem que colocar bastante, porque eu tô sem molho, porque esse molho pronto, né? Que é mais fácil. Hum, que delícia. Aí eu vou pôr também a azeitona, a azeitona já cortadinha. Isso aí tá bom. Aí o macarrão, eu vou usar o pene, tá? Ele vai cozinhar no próprio molho da carne já. Agora eu vou colocar a água assim até cobrir. Agora aqui ele vai cozinhar. Hum, esse trem vai ficar bom passado. Agora é só esperar o macarrão cozinhar, a gente já volta. Enquanto tá lá cozinhando, eu vou logo ralar esse queijinho aqui. Nós vamos pôr também a mussarela, né? Ó, gente, o macarrão já tá bem cozidinho. Olha que maravilha que já tá. Hum, bem cremoso. Delicioso. Eu não gosto que o macarrão fica bem molengo, não. Gosto dele assim, al dente. Vou pôr um cheiro verdezinho, né? Que não pode faltar. Já deixei ele guardadinho assim, ó. Facilita, né? Pode faltar um cheiro verde. Amo cheiro verde. E a mussarela. Mussarela ralada. Hum. Eita, coisa boa. Meu Deus, é isso. Eu baixei o fogo agora, tá, gente? Achei no fogo baixinho. Agora eu vou só finalizar aqui. Já experimentei o sal, tá bom de sal. E agora eu vou pôr meia caixinha de creme de leite. Só um pouco mesmo, mas que nem vai meia. Você põe o tanto que você gostar, né? Olha isso. Eita maravilha, senhor. Vou deixar só incorporar bem o creme de leite. Prontinho, gente. Hum, que delícia. Agora vamos só saborear essa gostosura aqui. Gente, já comemos. Pensa no macarrão maravilhoso. Meu Deus, comi demais. Misericórdia. Muito bom. Muito gostoso mesmo. Então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E comenta aí o que vocês acharam desse macarrãozinho. Top, hein? Então é isso, meus amores. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.